olá meu povo estamos de volta com mítica ninja 2 estrela no goemon então a gente explorou a vila do toco aí brincamos de esconde esconde com as crianças a porcaria desse animador para estar aqui e aí uma mulher pediu para a gente se livrar dos tengus tendo aquele espírito narigudo do vento lá que estaria atacando as pessoas nesse vale Wander mas como sempre a gente vai ter que eliminar eles antes de anoitecer e aí seria acho que o último passe que a gente ia precisar arrumar mas vamos lá, onde é que você vai animal? ah esse controle já está me dando os nervos hoje ah eles tem meninos fantasmas que aparecem na noite ah agora é 6 tengus corvos agora é o oposto geralmente é até anoitecer agora é até amanhecer não vai aparecer nenhum aqui não, porção de sacanagem caramba morre cacete como é que eu vou matar essas porras caramba morre cacete como é que eu vou matar essas porras só aquela habilidade de correr rápido na cidade não funciona aqui pô o bicho demora para matar ainda demora para aparecer ainda demora para aparecer Fica na frente Caramba, é o tanto para matar Ah, que legal, não dá para ir para aquele lado Pô, eu não estou com a arma mais forte, cara É sério isso? Agora eu aloprei Aguenta firme aí, minha filha A arma mais forte dele, ela é pequena Não, não, não Não, não, não Eu estou ouvindo essa bosta fazendo barulho, mas não estou Eu não sei porque ele deita quando ele usa a arma Nossa, parece algum aí, meu Caramba, eu mesmo Achei que ia conseguir matar mais rápido, eu só gosto, mas não consegui nada Achei que ia fazer uma maior diferença, mas não fiz nenhuma Para mim parece que ele tem um alcance menor ainda Ouça merda, cara Não bate a cabeça no negócio Tchau, tchau. A quantidade de vezes que a gente tem que bater. É verdade até que eu não posso nem usar o meu especial, porque o especial usa dinheiro. E aquela mó crepe que colocou todo o dinheiro. Ah cara, vai se fuder vai. Não, tipo, vou apertando duas vezes para ele dar um pulinho e cair no buraco. Eu podia ter aquela corrida rápida aqui também. Ah, legal né? Tipo, eu dei o golpe. É isso aí ou alguma coisa? É isso aí ou alguma coisa? Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Parece que eu escuto o som de asa batendo, sabe? Ah cara, de novo, na mesma porra de lugar. Eu aperto duas vezes o botão para ele pular. Ele dá um pulinho e cai entre os negócios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gargita da puta... porra cara, eu criticando duas vezes tem toda a cara de lugar que... cara vai se foder cara, eu já fui lá do outro lado até agora eu achei no total uns 3 deles ah, esse parqueiro não tem nada porra, deixa eu... ah, é só voltar vem caça o bosta ah que legal, tipo, eles... pô, assim fica difícil, como é que eu vou acertar se o bicho não veio onde eu posso... ah, vai se ferrar que tinha que ir lá, na parte debaixo vem caça merda cara, que raiva cara, ele não caiu, mas tipo, eu apertei duas vezes o de pular quer lutar? vem então, vem lutar comigo ah, quando ela falou que era um Tengu corvo, literalmente era um corvo ah, e por aqui não vai também ah, não acredito, porra de cultura, o dia inteiro ah, por isso que é bom eu salvar eu sei que pelo outro caminho eu acharia mais dois mas o problema é que eu vou achar o terceiro acho que não é bom tentar ir por debaixo que não eu sei que 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 eu sei O jogo faz ele escorregar e... O jogo faz ele escorregar... 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 Eu acho que não tem como você trocar de personagem aqui, não tem um negócio pra casa de chão É sério cara, é sério isso, tem uma porra de um espacinho mínimo ali e ele conseguiu cair Se desce pra subir ali Cara, eu só conseguiria pensar no jato do duplo do Sasuke pra poder chegar ali Falar que eu já estou todo confuso aqui, não sei se eu já estou passando por ver que eu já fui ou ainda não fui Aí Ah cara, vai tomar no cu porra de controle, vai começar a fazer graça sempre quando eu preciso Nossa, para de deitar no chão Tem sete minutos pra achar um último pássaro de merda Aí é lógico que não ia ter caminho mais Cara, não sei mais onde procurar não Cara, não sei mais onde procurar não Não sei mais onde procurar não Peguei Não sei mais onde procurar não eu pensaria... ai agora eu vim pra lá né vai foda, eu pensaria naquele lugar lá mas porra não tem como... não tem como o goemon chegar lá Música Sinceramente as pessoas que se danem é tão difícil achar os bichos que só não dá Por aqui é que legal, se eu fosse por baixo ali, ele não cairia, mas como eu fui por cima, ele caiu é muito babaquista, é um caminho que ele não pode ir por isso que eu não queria matar aquele bicho que estava ali, eu estava esperando que ele me acertasse eu, o filho da puta está para cá, falei, vem cá essa porra vai morrer, ah lógico que essa porra descontrole morre filha da puta, falei que esse desgraçado ia estar aqui, escutei, você terminou todos eles, obrigada com um agradecimento lhe darei uma passagem de entrada sudongo, que era a última que a gente precisava uma coisa que eu encontrei por aí na casa ah conseguimos, cara aquele pulo ali é muita cagada, você tem que ficar tentando até ele conseguir subir ali no meio da base da cagada mas tá ai meu povo, esse foi nosso episódio sofrido de hoje ai, de mythical ninja 2 então conseguimos ai juntar o ultimo passo que a gente precisava para poder passar lá no negócio lá então no próximo episódio eu vou tentar concluir, tem uma fase para concluir que eu acho que ela deve dar acesso àquela outra vila que está lá isolada da montanha, mas eu vou tentar encontrá-la ai no próximo episódio então até lá tudo de bom e fui